Pessoal, deixa eu usar os 25 minutinhos que eu tenho, eu queria revisar duas coisas importantes da física C e da física E, já que a física B a gente bateu o papo na primeira aula, física C e física E, pra que não fique na tua cabeça há muito tempo sem raciocinar sobre isso, porque tu sabe que as coisas vão evaporando na nossa mente. Então, olha só, capacitores desse jeito aqui, qual é a característica? É sério, qual é a característica? As cargas armazenadas em cada capacitor são iguais entre si e, por incrível que pareça, são iguais à carga total. Não é somar, é igualar, lembra? Por mais que o nosso coração tenha dificuldade de aceitar isso, ou seja, se eu fizer uma associação em série, o meu objetivo é aumentar a carga armazenada? Não. Não, porque eu posso botar um milhão de capacitores, a carga armazenada não vai aumentar um coulomb sequer. Como é que eu calculo o capacitor equivalente? 1 sobre, tô feliz já, 1 sobre mais, 1 sobre C1 mais, 1 sobre C2 mais, blá 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 blá. E se a conexão entre os capacitores for desse jeito aqui, ó? Paralelo, característica, por favor. É paralelo e tem que somar tudo, é verdade, mas eu quero saber o que é igual. A voltagem, a DDP é igual para cada maldito capacitor. Então tá, se aqui tem V1, aqui V2, aqui V3, aqui vai ter o V do equivalente. E este V do equivalente é igualzinho a V1, é igual a V2, é igual a V3. Qual é a função de um capacitor? Armazenar energia, tranquilo? Uma coisa que vale a pena a gente falar de capacitor que ainda não foi dito. Eu devo ter falado para vocês que o capacitor apresenta a capacitância com o TUT. Quer dizer que seu dobro, a voltagem, aumenta 10 vezes a carga, 10 vezes aumenta a voltagem. Por isso que o gráfico carga armazenada por DDP é uma reta crescente. Não é isso? O detalhe é, eles sempre pedem, calcule a energia armazenada no capacitor. Como que eu calculo a energia de um capacitor, baseando-me neste gráfico? Área. Por incrível que pareça, mais uma vez, é área. Energia armazenada no capacitor, base, é a voltagem. Altura é a carga, sobre, porque é um triângulo. Mas cuidado, às vezes a forma que tu precisa não é essa. Essa eles fornecem até. Às vezes tu precisa substituir uma na outra e gerar um dos filhotinhos. Isolando carga, fica C vezes V. Coloca ali C vezes V para mim. C vezes V ao quadrado, sobre 2. Isso é importante da gente lembrar. E talvez a fórmula mais usada para calcular a energia. Isola o V para mim, por favor. É Q sobre C. Coloca no lugar do V, Q sobre C. Q ao quadrado. Q ao quadrado. Sobre 2C. Se o cara sabe diferenciar a associação em série, mesma carga, a soma dos inversos. A associação em paralelo, mesma voltagem, é só somar. Se o cara sabe a definição de capacitância, já dá para resolver 90% dos problemas. Se o cara ainda domina essa parte de energia armazenada de um capacitor, aí já dá para resistir qualquer probleminha. Certo? Nós vimos na aula passada aquele exercício que era o pior que poderia aparecer em nossas vidas, que é um exercício bem confuso. Eu mesmo me confundi para resolver. Convidei a galera do 3B para fazer aquele exercício, para depois corrigir uma próxima aula. Certo? E capacitores agora é só exercitar. Mas eu também não queria deixar de, pelo menos, fazer um comentário da física E. Talvez a física mais delicada de a gente relembrar. Queria também fazer, de repente, um exemplo, se me sobrar um tempinho, da física E para a gente encerrar a nossa aula.